Salve, salve galera aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo aqui? Quem fala é o Juninho da MT03, canal não é só meu também, é de vocês. Comemorando aqui os 10 mil inscritos, na verdade vou mandar um salve pra galera que eu tinha prometido aí. Vamos ir embora nessa parada, galera, desculpa pela correria e tal, não tava conseguindo fazer esse vídeo. Eu já tava postando alguns vídeos aí que tava meio que editado, postando uns vídeos recentes, mas tava mais fácil. E agora eu vou mandar um salve pra vocês aí, finalmente galera, finalmente. E eu tinha feito um vídeo, pra quem não sabe, né, pra vocês tá pedindo um salve, aqui chama peça o seu salve aqui, sarrada de salve, salve pra galera, que é pra facilitar, porque eu consigo ver nos comentários aqui, fica muito mais fácil pra mim, certo? Então eu vou mandar um salve aí geral pra galera, né, e o motivo de eu ter pedido aqui é pra ficar mais fácil a concentração na hora de eu enxergar, né. Desculpa aí se eu esqueci alguém, porque às vezes a galera pede num vídeo, pede no Face e tal, e fica meio complicado eu anotar, nem sempre tem a possibilidade de tá anotando. Então, mas se eu esqueci, eu faço um outro vídeo desse, vocês vão lá, né, quando eu fizer, e vocês peçam lá e eu mando um salve pra todo mundo, certo? Se eu deixar alguém de fora, mil perdões, perdão mesmo galera, não faço de propósito. Então vamos lá, o grupo Ligeiros do Asfalto, lá de Santa Fé do Sul, salve galera, turma do Rolê também, grupo do WhatsApp nosso aí, salve, salve pra todos vocês aí, tá sempre colando no Rolê com a gente, ao Juliano de Rio Preto, também tá no grupo Coyote Motoclube, ao Stuart também, salve Stuart, fiquei sabendo aí que você curte o canal, é um fã do canal aí, obrigado aí, daqui de Rio Preto, ao Denis também, recentemente comecei a trocar ideia com ele, também é do Coyote Motoclube, casal motociclista de Catanduva, conheci recentemente numa viagem pra Bueno de Andrade, pessoal, top, top, top. Esse é o casal mais louco que já conheci, a Carla Dicehead e o, acho que é o Victor o nome dele, não lembro, desculpa aí por não lembrar o nome, é recente aí, eu conheço essa galera. E, então, salve pra vocês dois aí, vocês são show, a família Motovlog também, grupo de WhatsApp, Pânico City, outro grupo de WhatsApp daqui de Rio Preto, Coyote Motoclube, fui adicionado lá recentemente pra dar rolê com essa galera, um dia, né, vou colar aí com vocês. E, ao Elias, inscrito antigo do canal, Pablo Matos, Juliano Ferreira, salve aí pra vocês, também são inscritos antigos do canal, um dos primeiros. E, vamos aqui, agora ler a parte que o pessoal pediu a partir do vídeo de salve. Ao Leandro82, de Tubarão, salve Leandrão, teu canal é show também. Bel Silva, pediu aí, o Bel Silva é de Cruz das Palmas, tamo junto, mano. Ao canal Alien Motos, é o Luiz, ele é o dono do canal, é de Recife, valeu Luiz, tamo junto, meu brother, teu canal também é show. Aliás, o canal de toda essa galera aqui, ó, é show, vale a pena vocês dar uma conferida. É, pra ficar mais fácil, vocês vão nesse vídeo aqui, ó, só digitar lá, peça seu salve aqui, vírgula sarrada de salve, você vai ver o vídeo aí do canal de Lindo MT03, você vai ver vários canais lá pedindo salve. Vale a pena você se inscrever em cada um deles. Ó o Batata da Hornet, salve, salve Batata, tamo junto. Vê Max, de Portugal, véi, é nóis Max, tamo junto. Na verdade, que Max é tua moto, né, você não deixou o nome aqui, meu brother. Vamos ver se tem um nomezinho aqui, vamos carregar. É nóis, não deixou o nome. Ó o Juarez, salve, salve Juarez. Tamo que vamos. O Juarez veio caminhar esse dia aqui, pena que não, veio correr, né, Juarez, pena que não deu tempo da gente se ver, mas vai aparecer mais oportunidade. Motos do Grau, PB, salve, salve. É nóis, é nóis. Também não deixou o nome. Ó o AF, ó o Alisson. AF, um salve pra você, meu brother, você foi uma das minhas inspirações pra criar o canal. Você é um dos primeiros canais aí de MT03, junto com o Leandro do 300. Obrigado aí pela moral, tamo junto sempre, hein, irmão. Ó o BD do Grau, salve, salve, BD, tudo nosso. Tom Novaes, também parceiro aí, tá acompanhando o canal faz um bom tempo, né, Tom? Salve pra você, meu brother. Yuri Biker, salve, ele é o Gabriel de Sumé. Salve, salve, Yuri. Diego Tornadeiro, mano, esse cara é comédia demais, gente boa pra caramba, velho. Salve pra você, hein, mano. E eu não vou conseguir mandar esse um litro de gasolina pra você, não. Eu te mando uma moto nova que é mais barato, mas um litro de gasolina tá muito caro. Partiu Play, é de São José do Rio Preto, canal Partiu Play, ó. Não deixou o nome, hein, brother. Mas salve pra você aí. Marcelo Moraes, de Porto Alegre. Salve, salve, Marcelão, tamo junto. Art Games, ele é de João Pessoa, também não deixou o nome. Então salve aí pra você, dono do canal Art Games. Johnny Bravo, salve Johnny, da cidade de Marília. Tamo junto, meu brother. Ó o Motoboy do dia, Toninho. Salve Toninho, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Tamo junto, meu brother. Vamos que vamos. Luiz Gustavo. Salve, Luiz Gustavo, de Pernambuco. Tamo junto, hein, brother. Ao José Carlos, de Joinville, Santa Catarina. É nóis, meu brother. Salve, José Carlos. Wagner, da Sete Galo. Salve, mano. Sete Galo é show, hein. Romerito, da Fazer, velho. De Vianópolis, Goiás. Tamo junto, Romerito. Valeu aí por acompanhar, meu brother. Stephanie Duran, de Balsamo. Ó, pertinho. Salve, Stephanie. Obrigado aí, hein. Daniel Rodrigo, de Aracaju, Sergipe. Salve. Ó o Rafa aqui, ó. Rafa, que tomou pau da MT-03. Ó, Rafa, vamos mandar só. Salve. Não é deixa pra conversar sobre essa palavra. Salve, Rafa, da CB500. Sempre representando nos rolês. Alex Randall. Salve, Alex. Tamo junto, hein. Alex mora aqui perto pelo jeito. Tamo sempre por perto. É nóis, Alex. Um salve pro Wanderson. 173. É nóis. Ele é de Fortaleza. Aqui depois do Wanderson Cristiano Albuquerque. As coisas que eu engasguei, mano. Ele é de São Miguel de Taipu. Tamo junto. André Lemes. Salve, salve, André. Valeu aí, mano. Betão. Salve, Betão. Betão é de Cruzeiro, São Paulo. É nóis, Betão. MT-03. Fala a verdade. MT-03 é show, né, mano. Giovanni da Cinquentinha. De Cuiabá. Valeu, Giovanni. Pela moral aí, hein, mano. O Lucas199. Ele é o Lucas de Congonhal, Minas Gerais. Tamo junto, Lucas. Marcelo Justo. É de Contagem. Salve, salve, Marcelão. Aquele abraço. Alexandro Santana da Silva Jr. De Búzios. Tamo junto, mano. Júnior Davi. Ele é de Goiere. Eu acho que é assim que se fala. Paraná. É nóis. Alex Pereira. Ô, Alex. Eu que sou teu fã, mano. Por você estar inscrito aí no canal. Salve pra você, hein, meu brother. Giovanni de Pinho. Fala aí. Um salve pra você, Giovanni. Tamo junto. Pedro Alves. Ele é o Pedro de Fortaleza. Salve, Pedrão. Andinho 10. De Cristo Redentor. João Pessoa. É nóis, Andinho. Tá longe, hein, meu mano. Obrigado aí por acompanhar dessa força. E um abraço aqui. O nome dele deixou do canal aqui é Cocoleite. Claro que esse não é o nome dele. Mas um abraço pra você. É um parceiro lá do Uruguai, velho. Grande abraço pra você, meu brother. Tamo junto nessa, mano. E vamos ver aqui. Brando Andrade. É de Peri Fortaleza. Ceará. Tamo junto, Brando. Valeu por acompanhar aí de longe, hein, mano. Edmar Coelho. Ele é de Oriente, São Paulo. Salve, Edmar. É nóis, mano. Luan Oliveira. Ele é de Ribeirão Preto. Não é muito longe daqui. Salve, Luan. Um dia eu quero dar um rolê aí, hein. João Paixão. Ele é de Rio Grande do Sul. Deus seja sempre com você também, meu mano. Obrigado aí. Rafa da Ninja 300, de Porto Alegre. Salve, Rafa. Tamo junto. Matheus Nogueira. Ele é de... Ah, ele não deixou o lugar aqui. Mas salve pra você, Matheus Nogueira. Espero que você esteja vendo. Não vou falar o nome da cidade aqui porque você não deixou. Mas é nóis, é nóis. Aliás, nem todos deixaram, né. Luiz Carrara. Ele é de São Pedro, São Paulo. Salve, Luiz. Ivan Trajano. João Pessoa. Tô vendendo a Falco pra pegar uma MT-03 no consórcio. Aí sim, hein, Ivan. Fábio Heller Martins. Ele é de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Salve, salve, Fábio. Binão Silva, de Cafelândia, São Paulo. Aí sim, Binão. É o DC MT-07. Daniel Costa. Valparaíso, Goiânia. Salve, Daniel. Gabriel Costa. De Tocantins. Sou seu fã. Eu que sou seu fã, Gabriel. Valeu aí por acompanhar, meu mano. Antônio Pedro. Salve, Antônio. Você também é inscrito antigo aqui no canal, hein. Salve pra Recife aí, a tua cidade. Tamo junto. Olha o Schumacher. Olha aqui. Schumacher comprou uma MT-03, hein. Vendeu o XJ e foi pra MT-03. Olha aí que interessante. É mais fácil de manter, né, Schumacher? Né. E vamos que vamos. Salve pra você também. O pessoal do Funcional Fit. Manda um salve pro Spirulito Racer, que curte o seu canal aqui. É Rio Grande do Norte, mano. É isso? Então vamos lá. Salve pra Rio Grande do Norte. Tamo junto. Alessandro Freitas. Aí, Juninho. Sou do estado do Rio Grande do Sul. Acabei de ler um do Rio Grande do Norte. Agora é Rio Grande do Sul. Então, salve, salve, Alessandro. Tamo junto. Alessandro da Fazer 250. Salve, Sandrão. Dão Aldan244. 244. Falei que é igual criança agora. Motovlog de Fortaleza, Ceará. É nóis. Adenilson. Ó, Adenilson também. Antigo no canal. Também tô lá no canal dele. Ô, Adenilson. Tamo junto, hein. Aquele abraço. Ele é de Sul de Sampa. Pedro Alucinado. Salve pra você, Pedrão. Alucinado sempre, né, meu mano? Ao Aquires. Salve, salve. Tamo junto, Aquires WF. Ao David Motovlog também. Antigo no canal aqui de Fortaleza. Vamos que vamos. A família Formocit Tocantins. Salve, salve aí, família. Vamos que vamos. Renan. Esse é o Renan 015. Renan Felipe. Ele é de Rio Preto. É daqui da cidade. Tamo junto, Renan. Aquele abraço, meu brother. Uma hora nesse trono por aí. Djalma R10. Salve, Djalma. Uhul. Djalma, muito louco. Gelão X Games de Rio Preto também. Mais um canal daqui de Rio Preto. Tamo junto, irmão. Aquele abraço. Will Mineirinho. O Will Mineirinho também é antigo de Belo Horizonte. Canal show de bola, Will. É nóis, mano. Diogo da MT 07. Mais louco que o Batman. Esse é o capiroto da MT. Tamo junto, Diogão. Aquele abraço, mano. Casal da CB300R. Casal representa muito, muito louco. Vocês são da hora. Um abraço pra vocês. Proença Gamer. De Brusques. É Brusque? Brusque. Salve, salve, promessa. Salve pra Brusque aí. Tamo junto. Ao Pablo de Ponte Nova. Salve, salve, Pablo. Mike da Silva. Daqui de Rio Preto também. Aí, ó. Esse é o Mike de Rio Preto. Tamo junto, meu mano. Ivan da Lander. É, Ivan também é antigo no canal aí. Parceiro das antigas. É de massa aí, ó. Tamo junto, Ivan. Valeu aí. Esse aqui é o Evandro de Joinville. Salve, salve, Evandro. Chegou finalmente o dia do teu salve, meu brother. Você tá sempre pedindo aí. É, noisém. Aquele abraço. Valeu aí por acompanhar o canal. Tamo junto, mano. Valeu pelo apoio mesmo. Cícero Drummer também representa com a MT03. É nóis, Cícero. Fala a verdade. Nossa moto é muito louca, mano. Márcio Motovlog. Tá, teu salve tá aí, ó. Não esqueci não, meu brother. Não esqueci não. Atilho Minto Neto. Parece Minto Neto duas vezes. Atilho de Votoporanga. Tamo junto daqui pertinho da região. Salve, salve, Atilho. Elia Souza também inscrito antigo. Tamo junto sempre, irmão. Aquele abraço, velho. Espero um dia poder te conhecer também, meu mano. Vamos que vamos. Tavinho. Conhecer pessoalmente, né? A gente já se conhece aqui pelo canal. Tavinho. Salve pra Otávio de Floripa, Santa Catarina. Tamo junto, mano. Ó o Marcos do interior de Goiás. Salve, salve, Marcos. Valeu aí por acompanhar o canal. Tem uma galera de longe, mano. Isso que é bacana. Um salve pra o Edu de São Paulo. Eduardo de Paula. Tamo junto, hein, Eduardo. Aquele abraço. E por último aqui o Ricardo Motovlog de Tatuí, São Paulo também. Ricardo, valeu aí pelo apoio, pela moral. Tamo junto sempre na parceria, irmão. Então é isso, galera. Agradeço aí de coração por tudo que vocês têm feito até aqui. Vocês são a grande diferença do canal. E é bacana porque... Onde sabe que o canal aqui é simples, é humilde. Não tem um conteúdo apelativo, nada. A gente... Eu procuro sempre passar o máximo de informações que eu puder sobre motos pra vocês. Os rolê e tal. Alguma zoeirinha que a gente faz saudável e sem prejudicar ninguém. Negócio bem simples mesmo. Mas a gente procura fazer um conteúdo aí bacana que todo mundo possa assistir junto com a família. Sem palavrão, sem nada disso. E vocês ajudam o canal a crescer. É um público saudável. Então eu fico feliz por isso. Valeu mesmo. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. E vamos que vamos juntos sempre. Fecha com a gente sempre aí. E porrada no like em todos os vídeos aí. Dá essa moral, beleza? Aquele abraço, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.